Os Estados Unidos anunciaram hoje a restrição de alguns dispositivos eletrônicos em voos provenientes de oito países de maioria muçulmana. Pessoas que embarcarem no Marrocos, Egito, Turquia, Jordânia, Kuwait, Catar, Emirados Árabes e Arábia Saudita não podem levar na bagagem de mão câmeras, tablets ou laptops. O uso de celular está liberado. O governo americano disse que a medida é de segurança contra possíveis ataques terroristas.